Pessoinhas mirabolantes do meu coração, tudo bem? Amadinhos, hoje vamos para mais um vídeo da série para deficientes visuais, onde o nosso trabalho é explicadinho, tudo nos mínimos detalhes. Vamos fazer esses dois vasinhos de isopor e cimento, reciclando, né? Ou também pode ser chamado de concreto celular, concreto leve, tem vários nomes que as pessoas dão a esse trabalho. Então, vamos lá para o vídeo? Venham comigo. Então, pessoal, vamos começar colocando no copo do liquidificador, pela metade de água, só a metade, colocamos aí quatro ou cinco pedacinhos de isopor. Lembrando, gente, que não pode ser muito isopor para danificar o liquidificador. Ligamos e podemos ir, liga o liquidificador, desliga várias vezes para ele ir se acomodando lá dentro e triturar melhor. Essa parte é bem importante ter cuidado para não danificar o liquidificador, gente. Mas é rapidinho. E aí, quando terminar de triturar, desliga, né? Enfia a mão dentro para ver se realmente triturou todo. E passamos a peneiragem. Eu tenho aí uma peneira que está em cima da vasilha para recolher a água. Jogamos lá dentro porque essa água será reutilizada. Agora, vamos preparar nossa massinha. Com a vasilhinha de extrato de tomate, que pega 330 gramos, vamos colocar duas medidas dela de cimento passado pela peneira fininha, gente. Aí, na mesma vasilha, colocamos aí um pouquinho de água, mais ou menos, menos da metade da vasilhinha. E vamos adicionar o nosso plastificante para cimento, que dá mais força ao nosso vaso e ele cura mais rápido, gente. Então, coloquei aí uma colher e meia do plastificante para cimento. Colocamos na massa e vamos mexendo. Depois disso, vamos colocar mais água e continuamos mexendo. Quando tiver uma mistura uniforme, bem misturadinha a água com o cimento e o plastificante, vamos adicionar o nosso isopor triturado. Lembrando, gente, que o isopor também pode ser ralado, viu? Num ralo. Se você não quiser usar o litificador, um ralo de ralar milho também, você pode ralar o isopor. Dá mais canseira, mas também é possível. E aí, vou colocar quatro medidas do isopor. A mesma medidinha de 330 ml. Misturamos a massa. Aí, gente, eu estou enfiando a mão na massa, sem luva nem nada, mas no final do vídeo, vou deixar para o final, vou dar um truquezinho para vocês para mexer com a massa de cimento sem precisar usar as luvas tradicionais, entendeu? Para que a gente tenha mais contato com o trabalho que a gente está fazendo. Mais uma coisa, pessoal. O isopor pode ser qualquer tipo, viu? Esses que vêm protegendo os móveis que a gente compra, as bandejinhas de isopor, as placas de isopor. Qualquer isopor serve para fazer isso. Aí, nossa massa já está bem misturadinha. O que a gente vai fazer? Eu tenho aqui um vazinho, que eu tampei os buracos dele com fita isolante, para a massa não vazar. Vou untar ele bem com margarina, gente. Eu gosto muito da margarina para usar, para untar. Eu gosto muito da margarina e do óleo diesel. Eu sempre uso um ou outro. Passamos bem por dentro do nosso vazinho e vamos começar a moldar a nossa massinha lá dentro. Primeiro, a gente coloca no fundo. Acerta bem. A massinha não pode ficar muito fina, gente. Não é uma massa para fazer trabalhos finos, ok? E depois de acertar o fundo com a mão mesmo, a gente vai acertando as laterais, até chegar na borda do nosso vazinho. Com muita calma, que às vezes a massa começa a descer e escorregar na margarina, mas é normal, viu? Vamos acertando. Agora, pegamos uma colher para nos auxiliar, que com a colher é mais fácil. Até nosso vaso ficar bem bonitinho. Aí, fala para mim, vocês estão gostando dessa dica? Tem joinha para o vaso da Sandra Brito? Então, continuamos, meus amores. Tá ficando legal, não tá? Eu acho que já pode dar um joinha. Não precisa nem terminar de assistir o vídeo. Se bem que vocês já viram o resultado no começo, né? Pronto. Agora, nosso vasinho já tá... É... Terminado não, né? Já tá toda a massa acertadinha. Vamos cobrir ele com uma sacolinha plástica. Pra quê? Pra manter a umidade dentro e ele não secar muito rápido. Beleza? Gente, eu esqueci de mencionar aí que eu fiz o buraquinho no fundo com o dedo mesmo, viu? O buraquinho de drenagem. E agora, vamos colocar a massinha que sobrou, porque ninguém merece jogar esse tanto de massa fora, né? Colocar dentro do saquinho de plástico. Esse saquinho mede mais ou menos 15 por 20. Eu acho que é isso mesmo. E... Vamos acertar direitinho a massa dentro do saco. Fazer tipo uma almofadinha, um travesseirinho, assim. Aí, eu vou dobrar a ponta dele, pra massa não sair. E, simplesmente, vou apoiar ele em cima da vasilha de margarina mesmo, de cabeça pra baixo. Pra ele ficar meio curvado. Pra gente ver se eu... Até esse momento, eu não sabia se ia dar resultado. Mas, vamos lá. Acertamos. E esperamos 24 horas. Passou 24 horas, viu? Que rápido que as coisas passam aqui, gente. Vamos retirar o saquinho e ver o que é que o nosso vaso aconteceu. Eu aconselho vocês a jogar uma água quente. Ou, então, colocar o vaso no sol antes de desenformar, gente. Porque aí, me deu um pouquinho de trabalho. Mas, se eu tivesse feito isso, seria mais fácil. Mas, vai sair, não vai? Vamos lá ver. Ok, saiu. Olha, gente. Olha que passada. Ficou top. Então, para que não... Espera um pouquinho que não ficou por aí, não. Ainda tem mais coisa. Uma lixinha, de preferência grossa. Vamos passando. Pra colocar nosso isopor em evidência. Porque aí, se vê mais o cimento. E eu quero que se vê mais o isopor. Cansei da lixinha. Vamos passar pra essa escova de... De cerdas de aço, gente. Que é bem mais rápido. A lixinha tava dando muita canseira. Por isso que eu troquei. Olha. O isopor vai aparecendo. E assim vai ficar. Vamos pegar um recipiente. Aí, espera. Vamos desenformar o outro, né? Espera. Vamos desenformar, não. Rasgar o saquinho. Tiramos o saquinho pra ver como ficou. Olha lá, gente. Ficou bem lisinho. Mas, podia deixar assim. Mas, eu não tô querendo assim, não. Vamos passar a escova nele também. Pra aparecer o isopor. Pra gente fazer o mesmo trabalho do outro vazio. Passamos bem a escova de aço. Agora, com a colher, vou fazer... Desbastar um pouco. Pra dar mais espaço pra hora que for pôr o substrato. Porque ele tá muito retinho. Não vai caber quase nada de substrato aí. Essa é a parte boa dessa massa, gente. A gente pode, tipo... Moldar ela depois de seca. Bem, até 24 horas depois ainda dá, né? Passando o tempo, já não dá mais. Aí, coloco as duas colherzinhas de tíner, gente. Na vasilha. E com o pincel, eu vou passando no vaso. E olha a mágica acontecendo. Olha que legal, gente. O isopor vai derretendo e vai ficando os buraquinhos. Olha que interessante. Que efeito maravilhoso que dá. Na hora, gente. Momentâneo, tão vendo? Coloca o tíner de pouquinho, viu? Pra não sobrar. Porque se sobrar, a gente não deve voltar pra vasilha. Então, vai colocando de uma colherzinha, duas colherzinhas. Com paciência. E olha que resultado incrível. Feito isso. Um pouquinho de cola. Mais ou menos uma colherzinha de café. Umas três colherzinhas de água. Bem pouquinho mesmo, gente. Mistura bem. E vamos adicionar cimento. Lembrando que o cimento peneirado na paneira fina. Até fazer um mingau grossinho. Mexemos, mexemos. Aí fica assim, ó. Um mingau meio grosso. Aí eu vou pegar os pezinhos. Pra adicionar no nosso trabalho. Pra ele ficar mais fofo. Pode deixar sem pezinho. Gente, claro. Tá muito lindo também sem pezinho. Passa ali também a escova de aço no fundo. Molho. Sempre que a gente vai unir duas partes de cimento. A gente tem que manter ele úmido. Molho o pezinho. Adiciono a massinha no pé. E colamos no trabalho. Aí, gente. Esses pezinhos eu ensinei no vídeo anterior. Vou deixar aqui na descrição pra vocês. O link do vídeo de como eu fiz esses pezinhos. Muito fofos, gente. Super fácil e rápido de fazer. Você pode fazer e guardar. Quando você vai fazer seu trabalhinho. Já tem os pezinhos prontos. Colocamos aí a nossa massinha de água, cimento e cola. Acertamos bem em volta. E olha. Que coisinha mais fofa de mamãe. Vamos pro segundo. Da mesma forma. Molha bem. Coloca a massinha no pezinho. E apoiamos lá no nosso vasinho. Fácil, né, gente? Super facinho. Não esqueça de assistir o vídeo dos pezinhos. Agora, gente. Vou falar pra vocês. Da dica pra bom de vocês. Não estragar com o cimento. Vocês vão procurar. Eu conheço da marca Rinaldi e da Avon. Um creme que se chama luva de silicone. Ele vem na embalagem igual o creme dental. Você passa um pouquinho do creme na mão. E espera secar uns 5 minutinhos. Depois volta a passar de novo outra camada. A hora que secar de novo. Aí você pode trabalhar tranquilamente. Porque a sua mão não vai ressecar. Beleza? Sandra Brito fica por aqui. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.